Hoje eu vou jogar Doors no Roblox pela segunda vez E eu sou muito ruim nesse jogo, eu acho muito difícil E eu tô aqui pra passar medo, então eu acho que eu vou perder Mas deixa o seu like e vamos lá! Vamos lá então, né gente? Chegamos aqui nesse hotel lindo e maravilhoso Vamos pegar a chave Que eu não sei se todo mundo tem que pegar Eu acho que sim, ou não, não sei Mas vamos abrir aqui a primeira portinha Gente, eu esqueci como levanta Ok, eu tava dando uma olhada Nos vídeos e eu vi um comentário de uma pessoa Tipo um comentário gigante Explicando sobre os monstros, eu pensei que era só um Mas eu descobri que tem mais E que eu tenho que ter muita atenção Porque se eu moscar eu vou morrer Gente, esse jogo me dá muito medo, sabe? Eu não sei, eu não sei Por que eles tão me deixando aí na frente? Eu não tô gostando Gente, pelo amor de Deus Eu tô com medo de ser surda ao ponto de não ouvir o bicho Tá, precisa de mais uma chave Ai que legal, ai que divertido Moça, moça, onde é que tá a chave, moça? Pelo amor de Deus Olha o outro se enfiando embaixo da cama Gente Moça, cadê a moça? Moça que não tem braço colado no corpo Ah, ela já abriu? Ah, ela já abriu Olha lá o outro perdido Meu Deus, tá Gente, eu tô com medo Eu tô com muito medo Ai Ai, ai, ai Ai, 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 gente Eu tô com um mau pressentimento, sabia? Cadê? Cadê? Cadê o... Meu Deus, não se percam Gente, pelo amor de Deus Ai, uma escada Que divertido, gente O que poderia ter depois de uma escada? Mais portas Agora Ai, tá, tá Vamos pra lá Eu não sei porque que eu ia pra aquela Eu quero ficar perto de um armário, gente Mas eu sei que tem monstro Que você tem que olhar pra ele Como é que eu vou saber Qual é o monstro que eu tenho que olhar? Gente, me ajudem nos comentários Comentem aí Ai, eu tô ouvindo um barulhinho, gente Pelo amor de Deus O que temos aqui? Temos aqui Ai, gente, tô... Tô com medo O que que é isso? O que é isso? Ai, achei um isqueiro, gente Achei um isqueiro De dar pra pôr fogo nesse lugar E a gente sair daqui Tá, pera A gente tem que vir pra cá, né? Eu sei Ai, eu vi no vídeo do Tex Que aqui tinha um bicho Mas eu não sei se é igual pra todo mundo Eu não sei Ai Você vai na frente Pelo amor de Deus Vai na frente Ai, eu tô ouvindo um barulhinho Ai, ai Ai O que é isso? Ai O que é isso? Eu morri Eu não vi Eu não vi nada Rush Tá, o nome desse é Rush Eu vou comprar a vida Gente, eu tava moscando assim Que eu não vi a luz piscar Não é possível Eu acho que o dono desse jogo Deve deixar os reviverem aqui Vários reviverem Porque eu saiba Que eu saiba Se eu dar pra reviver uma vez Ele ia ficar muito rico de Robux Se ele pudesse deixar a gente viver Mas Eu vou voltar Porque aqui é guerreira Ai, meu Deus Tá todo mundo morto Ai, meu Deus Que horror, gente Que isso? Aqui o meu negócio Tá, foi aqui que eu morri? Gente, eu tô Ai, meu Deus Que horror Tá Por que que tá brilhando? Tá chovendo Ai, gente Eu tô sozinha Não é legal ficar sozinha Ai, vocês devem estar se matando de rir De eu estar morrendo de medo aqui, né, gente? Ai Ai, ai Ai, que legal Uma biblioteca, né? Ai, eu lembro que eu morri aqui Que divertido, né? Que divertido Bye Ai, ai, ai Que isso Sabe, pelo amor de Deus Eu vou gritar Eu vou chorar Ai, luz Quero me esconder no armário Não quero sair Ah, mas sério que morre Gente, eu não quero ir Não, 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 não Não Não, 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 não Dezoito Ai, ai, ai Se esconde Eu vou me enfiar Eu vou me enfiar Agora eu vi Eu vou ficar aqui Ninguém me tira daqui Ninguém me tira daqui Pelo amor de Deus, bicho Passa logo Ele passou Ele passou Graças a Deus Se eu sair e morrer Eu vou ficar muito triste Tá Ai, gente Passou Passou, passou Mas tem 1500 bichos Nisso aqui Olha que legal Ah, uma lareira, gente Vamos pro 20, então Vamos pro 20, então Tô com medo Ai Gente, eu tô com medo Eu vi um bicho Ah Eu tenho que Ah 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 Ai, que susto, gente Ah Tá, eu tenho que achar uma chave A luz piscou, gente Eu sinto que a luz piscou Eu não sei Eu sinto Não é possível Gente, eu tô com muito medo Ai, ai, ai Por que que eu tenho que passar por esse sofrimento, gente? Deixa o like pra mim, pelo menos Se você está comigo Esteja comigo, sabe? Ai, meu Deus do céu O que que eu fiz pra merecer isso? Pelo amor de Deus Acaba Acaba logo Tá, acho que não vai vir mais monstro aqui, né? Eu acho dinheiro Eu não acho A chave Olha que divertido, gente Vou ficar rica Mas não vou sair daqui viva Ai, meu Deus Onde é que enfiaram essa chave, gente? Ai, tem mil e um coisa aqui pra abrir Até eu achar Eu vou ter morrido Eu não sei nem fechar a galveta, gente Não tem nada Tá tudo bem O máximo que vai acontecer é eu morrer Eu só sei que eu queria achar a chave Mas eu não acho a chave Ai, meu Deus Que susto Olhei pro meu celular e tinha uma notificação Eu já me assustei Cadê a chave, gente? Já enfiaram essa chave, gente? O que que eu tô sozinha aqui? Eu não queria Eu não queria sozinha aqui, gente Meu Deus, eu não acho a chave Eu tô desistindo da chave, gente Aqui O que que tá nessa última gaveta? Oh, meu Deus Eu não entrei de ver essa, né? Eu não lembro Aqui não, não Oh, meu Deus Gente Eu sou muito cego ou o que? Não tá aqui Ué Será que vai estar embaixo de uma cama? Acho que não Ou sim Eu tô presa embaixo da cama Que susto Tá, pera Vamos pensar Onde é que uma chave se esconde aqui? Ai, gente Não vou nem olhar pra lá Hum Aqui não tá Gente, eu vou perder por não achar Uma chave Você precisa de uma chave Hum, eu sei que eu preciso de uma chave Mas eu não sei onde que tá a chave Os gavetas já abri Já abri todas as gavetas Não é possível Não é Ah Achei Ai, gente Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste Porque eu tô aqui numa zona De comporto Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Ai, eu não quero Eu não quero Só vai Só vai Só vai 23, 23 Tá tudo escuro Tá tudo escuro Eu tô lascada Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, gente Eu vou morrer Eu vou morrer Tá tudo escuro Ai, tá tudo escuro Aqui tem uma porta aberta Que divertido Gente Meu coração 25 Meu Deus Calma Eu não tô bem Eu vou ter um infarto, gente Se eu me assustar Ai, eu não quero Eu não quero Ai Eu quero entrar Eu quero entrar Eu quero entrar Por favor Passa, bicho Passa Só passa Isso Passa Passa Vai Vai com Deus Obrigada 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 Por destruir a luz Também Nossa, ajuda muito Na minha autoestima Eu não tô enxergando Eu vou sair do armário Socorro Tá, pera Ah, eu tenho um isqueiro Eu esqueci que eu tenho um isqueiro Ah, eu tenho um isqueiro Nunca agradeci tanto Por ter um isqueiro Ai, meu Deus Eu tô Eu tô Tá, 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 tá Armário, armário, armário Piscou, piscou, piscou Eu vou me enfiar aqui Piscou, gente Piscou Eu sinto que piscou Não é possível Não, não piscou Será que é aqui Ah Aqui é os puzzles Que eu acho que eu vi No vídeo do Tex Aqui Tá aqui Esse aqui é o quadradinho? Esse aqui acho que é o quadradinho, gente Ok Ok Eu tô chegando em um lugar assim Que eu não imaginei que eu chegaria, gente Já é uma grande conquista Ai, abriu E agora? Trinta Gente Não quero Eu não quero Eu não quero Eu vou Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá piscando Eu não tenho onde me enfiar O que que tem uns olhos aqui na parede, gente? Ai, o que que é isso? O que que é isso, gente? Chave Preciso de uma chave? Ai, que legal Mais chave Por que que eu tô Eu tô me sentindo observada? Gente, eu tô me sentindo muito observada Não gostei Isso aqui Isso tá muito estranho Isso tá muito estranho Esse eu me mato, né? Ai, achei a chave Gente, esses bichos Esses olhos Eles me matam ou eles não me matam? Eu não sei Abre porta, abre Ai, que legal Um corredor gigantesco O que que poderia acontecer Num corredor gigantesco Assim, de uma mansão De um hotel abandonado Sei lá o que que é isso O que que é isso, gente? Eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Você vai Ai, 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 ai Eu fui pegar Por si Gente, eu nunca passei Tanto desespero Os obstáculos Tem lugares para agachar Agache neles A luz devem guiá-los Gente, eu não fiquei muito Eu fiquei tão assustada Que eu não sabia mais Onde é que era o cedo Meu teclado Onde é que era o quê? Gente Eu cheguei na porta 40 Eu cheguei na porta 40 Isso aqui já é uma conquista Muito grande para mim E vocês não tem ideia Quase morri do coração Quase Mas sobrevi Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham dado risada E de eu me assustando, né? Porque é isso o vídeo mesmo Eu não tinha o objetivo de fugir Quer dizer, eu tinha Mas eu perdi, infelizmente Mas eu cheguei no lugar Eu vi um bicho que eu nunca vi Gente, isso é muito legal Mas deixe seu like Se inscreva aqui no canal Use meu saco de panda Quando for comprar Robux ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.